Bom dia galera, nesse vídeo eu vou falar sobre o que foi a Inconfidência Mineira e quais eram os reais objetivos da Inconfidência Mineira. Para o começo de conversa, a Inconfidência Mineira pode ser tratada tanto como Inconfidência Mineira como Conjuração Mineira, dependendo da linguagem usada por determinado autor ao se falar da Inconfidência Mineira. E devemos lembrar que a Inconfidência Mineira não chegou nem a vias de fato. Foi uma conspiração que não chegou nem a ocorrer devido à traição de Silvério dos Reis que entregou os líderes da Inconfidência, inclusive Tiradentes, Francisco da Silva Xavier que é o Tiradentes, que é muito retratado como um cara cabeludo dos olhos barburos. Uma analogia com Jesus Cristo, né? Mas ele teria morrido sem barba e careca, né? E... E sua morte foi através do enforcamento e... E depois eles cortejaram o corpo, né? É... Não devia nem falar porque o YouTube pode julgar que eu estou... É... Comentendo uma... Uma propaganda... É... A favor da violência aqui... Quando na verdade é o conteúdo historiográfico mesmo, né? E... E seu corpo foi espalhado por todas as localidades como forma de mostrar para quem quisesse revoltar. E Tiradentes, ao contrário do que o povo dizia, ele não era contra a monarquia em si. Ele queria a separação do Estado de Minas Gerais. E queria um reino independente no Brasil. Ele tinha inspirações no iluminismo. É... Também era profundo conhecedor da Constituição Estadunidense. Mas... É... Há uma figura de Tiradentes antes da República e depois da República. A figura que ligar a Tiradentes foi... É que ele era um homem... É... Há um... Agitador no Império, né? Que conspirou contra o Império e foi sentenciado. Portanto... A República que só tem República no nome porque, infelizmente, as instituições e a elite é a mesma daqueles tempos, né? E... E... E a República, por não ter heróis... Porque a nossa proclamação da República, nada teve de glorioso. Por mais que eu odeio, que eu não gosto de monarquia, não é que eu odeio, eu não odeio nada. Eu não gosto, não gosto do regime monárquico, não vejo que o regime monárquico fosse a solução para o Brasil. Mas, sim, corrigir as distorções feitas pela, vamos só chamar, pseudo-república brasileira, né? E... 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 Pegaram o Tiradentes como heróis, porque... Nossa... Proclamação não teve nada de glorioso. Foi através de um golpe, sim. Isso... Os monarquistas têm razão. Ninguém... Ninguém... Foi consultado na época, se queria... República monarquia, até porque... A maioria do povo não era consultado mesmo. É... Somente que homem e rico, que poderia opinar na política brasileira. Portanto, o regime monarquico também não tinha lá essas coisas de democrata. Apesar de ter uma certa liberdade de imprensa. Mas, não tinha, propriamente... Um... 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 Um regime democrático. Na acepção da palavra. Nesse sentido, galera... É... É... Que termine esse vídeo. Espero que vocês... Verifique se estão inscritos no Ciências Humanas TV. Dê um joinha ou de joinha. E para quem não entendeu. É... Por que que eu... Estou usando... O óculos escuro. É... Porque... Ainda estou com a porcaria da conflutivite. E... No mais... Tenha uma boa tarde. Se estiverem assistindo... Esse vídeo de tarde. Uma boa noite. Se estiverem assistindo... Esse vídeo de noite. E um bom dia. Se estiverem assistindo esse vídeo de dia. De manhã. Falou.